A CIDADE NO BRASIL Com o sol nascente, três passarinhos arremessados na minha porta Cantando doces canções de melodias puras e verdadeiras Dizendo esta é minha, minha mensagem pra você Cantando não se preocupe com nada, porque cada pequena coisa vai ficar tudo bem Cantando não se preocupe com nada, porque cada pequena coisa vai ficar tudo bem Levante-se esta manhã, sorriu com o sol nascente Três passarinhos arremessados na minha porta Cantando doces canções de melodias puras e verdadeiras Dizendo esta é minha, minha mensagem pra você Cantando não se preocupe com nada, porque cada pequena coisa vai ficar tudo bem Cantando não se preocupe com nada, porque cada pequena coisa vai ficar tudo bem Cantando não se preocupe com nada, porque cada pequena coisa vai ficar tudo bem Cantando não se preocupe com nada, porque cada pequena coisa vai ficar tudo bem Cantando não se preocupe com nada, porque cada pequena coisa vai ficar tudo bem Cantando não se preocupe com nada, porque cada pequena coisa vai ficar só Assim comeovem de cantar, porque toda pequena coisa vai ficar tudo bem Cantando não se preocupe com nada, porque cada pequena coisa vai ficar tudo bem